Vai tirar as manchinhas do pecado, vai tirar aquilo que não agrada o Senhor e te trazer alegria de volta Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor A Bíblia fala lá no livro de João que Jesus, Ele é o nosso bom pastor E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Que amor é esse? Né? Que amor tão grande é esse? Que Deus mandou o seu filho, o seu único filho Pra morrer no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar Jesus veio aqui na terra Ó, olha aqui pra mim Jesus veio aqui na terra, sofreu, padeceu, pagou um preço Mas por mim e por você, pra que hoje nós pudéssemos estar aqui Pra que você pudesse ter a oportunidade de ouvir a voz dEle nesta noite E abrir o seu coração e abrir o seu coração e reconhecer a voz do bom pastor te chamando de volta Vem meu filho Vem meu filho, fica firme minha ovelhinha Vem que eu quero te abraçar de novo Eu quero te dar um abraço bem apertado E quando você voltar, ó, vai ter festa no céu Vai ter festa lá no céu Porque o Senhor diz em sua palavra Que quando o pecador se arrepende, ó O Senhor faz festas no céu por causa de você Por causa de você Por causa de mim E quem aqui quer ter o Senhor como seu pastor Quem não tem ainda Jesus como pastor Tem que ter Jesus como seu pastor Porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor E aí ele diz mais lá no Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Sabe por que o Senhor diz Nada me faltará? Ah, tia, é porque se o Senhor for o meu pastor Eu vou ter tudo o que eu quero Não Às vezes nós vamos passar dificuldade Vamos passar dificuldade Mas o Senhor vai suprir aquilo que você precisa O Senhor vai ser suficiente naquilo que você precisa Muitas das vezes Ah, tia, eu não vou ter aquilo Eu vou passar dificuldades Vou ter problemas Mas o Senhor vai ser suficiente Eu quando aceitei Jesus